Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais uma notícia quentíssima que saiu para a gente falando sobre a nova versão aí do Snapdragon, né? A gente vai receber no final do ano Snapdragon 8 Gen 3 e já temos informações sobre o Snapdragon 8 Gen 4, então já capricha nesse like e ativa as notificações quando você se inscrever para não perder nenhuma informação, nenhuma novidade, tá? Do PC ao celular, Snapdragon 8 Gen 4 pode ter a mesma CPU, o Orion do chip Snapdragon X Elite Vocês viram informações aí nos vídeos anteriores do canal falando sobre o 8 Gen 3, o passo gigantesco que ele já vai trazer para a gente de evolução e o 8 Gen 4 promete ser o divisor de águas aqui no Android principalmente em chips aqui da Qualcomm Vamos aqui para a matéria, né? A Qualcomm confirmou as especulações que suas futuras plataformas para celulares e tablets serão equipadas com núcleos de CPU Orion tais que foram apresentados na última terça-feira 24 como a parte do processador de Snapdragon X Elite para PC Vamos usar então aí núcleos baseados no mesmo núcleo que eles usam e chipsets, né? No PC, galera, isso vai atrair, né? Vai abrir um leque, acredito eu principalmente para jogos que a gente está querendo no Android, né? Jogos aí de console já vão vir direto na nossa mão Acredito que agora sim vai ser mais compatível essa transição porque o Android é muito vulnerável, né? E não tem uma otimização muito segura A partir de aqui, acredito eu, vai facilitar demais o nosso acesso Durante o evento Snapdragon Summit, a empresa revelou os núcleos Orion chegaram às plataformas móveis em 2024 mas preferiu reservar os detalhes para uma futura edição da conferência Justamente porque o 8 Gen 3, né, galera, ainda está aí Então não seria legal eles falar do 4, sendo que o 3 vai ser o carro-chefe deles até o final do ano que vem, tá? Mas preferiu reservar os detalhes para a futura edição da conferência Sem citar nomes, a empresa leva a entender que a nova tecnologia da CPU será utilizada a partir do Snapdragon 8 Gen 4 O Snapdragon X Elite promete alto desempenho e eficiência de energia para PC Então vai chegar aí as tecnologias também que são usadas, principalmente os notebooks, né? Que estão equipados aí com o Snapdragon O design de chips optou por seguir utilizando a CPU Crio do Snapdragon 8 Gen 3 Recém-anunciado com núcleos ARM, a gente falou aqui no último vídeo Mas é esperado que haja uma transição para a CPU Orion em 2024 Essa tecnologia foi desenvolvida junto à Nuvia Um startup fundado por ex-fundadores da Apple, adquirida na Qualcomm em 2021 Isso aqui é um marco e é sim um divisor de águas aí nos nossos dispositivos móveis Android, tá? O Snapdragon X Elite promete apresentar uma resolução para os segmentos de dispositivos móveis Segundo a Qualcomm os novos núcleos garantem uma vantagem de desempenho em relação à concorrência Ao mesmo tempo em que consome menos energia, galera Isso aqui é muito importante, muito, muito, muito importante E vindo já com o HyperOS, né? Que também promete um consumo de energia menor Nossos celulares da Xiaomi aí vai ter um conjunto ideal, né? Para toda essa plataforma Os primeiros notebooks equipados com a plataforma devem chegar no início de 2024 A expectativa é que o Snapdragon X Elite seja rival direto ao Apple M3 Olha só que é um super chip, né? Mesmo o M1 já é um chip fenomenal Imagina a sua versão 3 Visto que os rumores apontam para um desempenho superior ao M2 Rumores indicam que o Snapdragon 8 Gen 4 será equipado com 8 núcleos Oreo E suporta memória RAM LPDDR6 Um novo padrão que promete um salto expressivo à eficiência Além disso, o chip será supostamente produzido com a litografia 3 nanômetros Acredito eu também que será Na TSMC Que deve contribuir para um baixo consumo de energia Se fosse pela Samsung aí a gente estava lascado, né, galera? Então comenta aí o que vocês acharam sobre essa notícia Acredito eu que aqui no 8 Gen 4 vamos ver jogos de PC no nosso celular Android, tá? Sem ser por nuvem, evidentemente Tamo junto, pessoal Um abraço Fica com Deus E valeu!